A pandemia fortaleceu uma rede de solidariedade. Voluntários de ONGs e entidades assistenciais se mobilizam para administrar as doações, sem esquecer dos cuidados de higiene para evitar a contaminação pelo coronavírus. A sala do Moisés está lotada de doações, mas todas já passaram por uma quarentena até chegar aqui. Nós adotamos um ponto de arrecadação neutro, um ponto comercial, onde o doador entrega as doações sem ter contato com ninguém, ele deixa lá no local. Os colaboradores estão totalmente higienizados com máscaras e utilizando álcool em gel. As doações recebidas são alocadas em um depósito e eles permanecem ali por uma quarentena de pelo menos 48 horas. Pelo Instagram, a ONG Moca Solidária faz uma ponte entre quem quer doar e quem precisa de doações. A Ivelize é uma das voluntárias. Eu agendo um horário e um dia, vou até a portaria desses prédios, que geralmente são, devidamente protegida, luva, máscara, recolho essas doações. Este infectologista dá algumas dicas para prevenir uma contaminação. Lava essas roupas, guarda essas roupas adequadamente, higienizando as suas mãos na hora que você for manipular essas roupas antes de guardá-las. E depois que você guardar, o ideal é que elas não fiquem expostas. Então, elas seriam embaladas em um saco plástico, por exemplo. E o ideal é que a doação aconteça após 72 horas, que é garantia de que não terá mais o vírus de uma forma viva ou pelo menos identificável.